E a senhora, senhora dos ventos e das propostades. E a senhora, senhora dos ventos e das propostades. E a senhora, senhora dos ventos e das propostades. E a senhora, senhora dos ventos e das propostades. E a senhora, senhora dos ventos e das propostades. E a senhora, senhora dos ventos e das propostades.